Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou apresentar um tutorial referente à plataforma Grid Pen e eu vou explicar de forma mais detalhada e específica como inserir fórmulas nas questões. Tanto nas questões que você está produzindo do zero por conta própria, quanto também em situações que você já vai pegar uma questão pronta, presente aqui no banco de questões da Grid Pen e precisa fazer algumas alterações e de repente uma dessas alterações seja modificar algum elemento ou até mesmo a fórmula por inteiro. Eu vou mostrar como fazer isso e você vai perceber que é um jeito bem simples, não tem mistério. Conferir esse vídeo do início ao fim que eu tenho certeza que ele vai te ajudar. Se você está conhecendo a plataforma Grid Pen agora, saiba que é uma plataforma fantástica, tem muita aplicação para nós professores, principalmente porque ela otimiza demais o nosso trabalho na hora de elaborar uma prova. Ela permite a gente fazer uma prova de um jeito rápido, pois economiza tempo ali na formatação, no encontro de questões, tem um acervo aqui de questões fantásticas, você dá para encontrar muita coisa. Na disposição dessas questões, você vai ficar em colunas, você vai ficar em linhas, você não precisa esquentar a cabeça também com o tamanho da letra, o tipo, tudo já fica padronizado. E melhor ainda, gera um gabarito que vai ficar ali no final da sua prova e facilita muito na hora da correção, porque você só precisa baixar o aplicativo, faz a leitura ali, escaneia e já aparece o resultado. Tudo isso aqui de forma gratuita, tem a parte paga também, se caso você quiser corrigir mais provas, vai precisar de comprar créditos. Tem vários esquemas aqui que você pode estar adquirindo créditos ao compartilhar o link. Enfim, eu não vou falar muito a respeito dessa plataforma, porque eu já gravei um vídeo mostrando o tutorial dela, vou colocar aqui no card, se caso você quiser saber mais informações, confira aqui, tá bom? Mas muito bem, vamos então conferir de forma mais detalhada como inserir fórmulas aqui nessas questões. Bora lá, gente, é o seguinte, já estou com o login feito aqui na página principal da GreatPen, e aí eu vou simular aquele caminho que a gente faz para construir uma avaliação. Vem aqui no menu superior, clica em avaliações, muito bem, aí a gente pode cadastrar uma nova avaliação, ou então pegar uma avaliação que você já tem feita, vou começar aqui do zero cadastrando uma nova avaliação. Bacana, agora o que a gente faz? Vou simular os dois caminhos, primeiro de criar uma nova questão do zero, tá? Aí pessoal, você tem aqui, você vai selecionar o tipo de questão, igual você já tem costume. E aqui agora, na hora do texto da questão, que talvez você está com um pouquinho de dúvida de como colocar uma forma. Para fazer isso é bem simples, repara que quando eu clico aqui neste campo, texto da questão, começo a piscar esse cursor, já aparece no lado direito esses ícones, né? Um para inserir imagem, esse superior, e esse F entre parênteses X para inserir fórmulas. E aí que eu vou mostrar melhor, vou clicar aqui com o botão esquerdo, a gente vê várias opções de fórmulas, aqui na aba inferior, e aqui em cima tem um quadrinho que é referente à fórmula que você estará escrevendo. É o seguinte, gente, primeiro você vai criar essa fórmula, ou melhor, colocar essa fórmula aqui neste espaço superior, aí depois ela vai aparecer aqui no texto da sua questão. Então primeiro você monta e depois insere ela, tá bom? Esse é o caminho. Aqui já começa com f de X, se caso, por exemplo, eu quiser colocar aqui dentro, X mais 1. E aí, fora aqui desse parênteses, você quer inserir outros elementos, você quer inserir, sei lá, esse seno aqui, eu quero o cosseno de X, depois eu quero um log, eu não sou professor de matemática não, tá gente? Eu sou biólogo, não repara não que vai ficar uma fórmula aqui toda sem nexo, tá? Vou colocar uma fórmula aqui desse jeito também. Enfim, eu quero abrir um parênteses, quero colocar algumas coisas aqui dentro. Para colocar algumas coisas aqui dentro, clica aqui neste campinho de edição e insira os números que você tem interesse, tá bom? Muito bem. Estou fazendo aqui tudo pelos cocos, só para você entender um pouquinho. E aí a fórmula vai sendo montada aqui neste espaço. Por enquanto ela não foi inserida no texto da questão. Se caso eu quiser fazer alguma mudança, por exemplo, eu quero trocar esse Y que está aqui embaixo do log, basta vir com o cursor, clicar exatamente em cima do Y e aí você pode apagar ou até colocar outra coisa, colocar um monte de palavras aleatórias. Pode fazer isso também, tá bom? Percebe que ela é toda editável. Então, assim, eu acredito que não vai travar. Para tudo que você estiver precisando, se caso, por exemplo, se você quiser apagar uma coisa e colocar outra, coloquei um T no lugar, posso fazer isso também, tá? Então a gente tem uma alta liberdade aqui para personalizar e fazer do jeito que convém. E com várias possibilidades aqui. Aqui está tipo com um tópico, assim que se aproxima o cursor, aparece embaixo várias possibilidades aqui para você estar inserindo sua forma. Beleza, gente? Acho que não tem erro, não. Tem essa opção aqui também de inserir setas, tá? Talvez seja interessante. Ó, aqui eu coloquei a seta dentro do parênteses. Mas talvez aqui não é legal. Se eu quiser apagar, clico ali, apago o backspace. Backspace, depois clico, deixo o cursor aqui fora do parênteses e finalmente agora eu clico aqui na seta para ela aparecer fora, tá? Cuidado aí com esses detalhes. Mas é muito simples, é muito intuitivo. Se ficar dúvidas, coloca aqui no comentário. Mas creio que você vai desembolar aqui sem dificuldade. E aí, pessoal, você clica em OK e pronto. Agora a forma está sendo exibida aqui no texto. E você pode continuar escrevendo o texto aqui da sua questão. Essa forma pode ficar tanto no início, no fim, no meio da sua questão. E ela pode ficar sendo exibida também nas opções de resposta. É o mesmo caminho. Por exemplo, aqui está a opção de resposta da letra A. Eu vou lá, clico aqui em forma e faço a mesma coisa e vai ficar aparecendo aqui. Tá, gente? Simples, né? Muito bem. Ah, e depois que eu construí a fórmula, eu vi que tem um defeito. Será que eu posso mudar? Pode sim. Só você clicar aqui na fórmula, repara que ela fica toda selecionada aqui em azul. Volta aqui nesse FX e aí você faz a alteração. Talvez você queira apagar esse log. Apaguei o log. Cliquei em OK. Viu? Sumiu. Tá? Então, simples também. Não tem erro. Tá bom, gente? E com isso você vai, clica em inserir e essa questão já vai ficar sendo exibida ali na sua prova. Só para esse vídeo ficar mais completo ainda, deixa eu mostrar a situação de quando você já encontra uma questão pronta e precisa fazer uma edição na fórmula dessa questão. Bora lá, então, conferir. Ó, eu tô aqui, né, na parte de criação, de montar a avaliação. E aí eu vou selecionar aqui, ó, no filtro de questões. Questões de outros usuários. Vamos supor que eu quero uma questão sobre função. Equação. Pronto. Beleza. Eu acho que eu digitei uma palavra-chave ruim. Vou colocar um negócio mais da matemática. Equação do primeiro grau. Que vai vir aqui agora um exercício. Isso. Aí, beleza. Aí vai ter aqui um exercício e eu quero modificar ele um pouquinho. Tem como? Tem sim. Vamos supor que eu gostei dessa questão, mas preciso personalizar. Eu venho aqui na questão. Clico neste ícone que tá abaixo primeiro. Crie nova versão. Aí, galera, aqui agora eu já tenho o texto da questão onde eu posso fazer as modificações. Lembrando que essas modificações, essa nova versão que você tá criando, ficará privada. Só você que poderá usar. E não vai atrapalhar em nada na questão original. Então, tanto a pessoa que fez pode usá-la novamente e outras pessoas podem usar do jeito que ela tá sendo exibida. É uma notificação exclusiva sua. Beleza? Então, pode mexer aqui sem medo. Aí, vamos supor que tem aqui essa equação, né? Ela foi montada de um jeito bem simples. Nem gastou em inserir fórmula. Mas vamos supor que aqui eu quero dar uma sequência e colocar uma fórmula. Eu vou lá e faço. Tá? Log de x. Por exemplo. Tá? Beleza? Simples. Tá, pessoal? Se tivesse uma fórmula aqui montada, é aquele esquema também. Você clica na fórmula. Clica em fx. E aqui você vem e edita. Apaga o que você achar que convém. Insere o que você achar que convém também. Clica no ok. E já vai estar ali com a modificação. O formato da letra já vai estar padronizado conforme a prova inteira. Tá? Você não vai precisar preocupar com isso também, não. Com relação ao tamanho também, já obedece o padrão. Fantástico, né? Tudo ali pra facilitar a nossa vida. Gostou da dica? Recomendo também visitar meu canal, conhecer mais um pouquinho do trabalho que eu venho produzindo aqui na internet. É um canal todo voltado pra ajudar os professores, apresentando principalmente as melhores tecnologias educacionais, que são fáceis de aplicar, gratuitas e que realmente fazem a diferença no nosso dia a dia. São mais de 200 vídeos que eu já produziu. Tenho certeza, se você conheceu um pouquinho, vai ficar mais inspirado, vai aumentar a qualidade das suas aulas e vai ser um profissional ainda melhor. Outra coisa, eu já fiz dois cursos, recomendo você dar uma verificada também. Um é voltado pra aumentar a habilidade do professor pra construir apresentações. Dá uma olhadinha aqui na descrição. E outro é voltado pra otimizar a vida do professor na hora de elaborar provas. Bem vestido desse vídeo aqui, só que com muito mais coisas. Se caso você interessar também, tá aqui na descrição. Dá uma conferida, preste bem em conta e eu tenho certeza que vale a pena fazer. Certinho, gente? Dúvidas? Coloca aqui nos comentários. Espero ter te ajudado. Valeu demais e tchauzinho.